Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado PSS para a contratação de professores em caráter temporário nas áreas de enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia e medicina veterinária. Ao todo, são 12 vagas e, segundo o edital, a contratação dos selecionados será feita por prazo determinado de dois anos, de acordo com a autorização do governo. Devido à pandemia, as inscrições deverão ser feitas por meio de envio de documentação via Sedex, acompanhada de requerimento de inscrição assinado pelo candidato. Toda a documentação exigida deverá ser postada até a data do término das inscrições. A seleção dos candidatos será por prova didática, prática, além de avaliação da titulação. As provas serão realizadas entre 28 de setembro e 2 de outubro. As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, na página da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UEL. As provas ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 28 de agosto,